Salmo 39,7, obrigada a todos os irmãos que já compartilharam aqui na live e levaram mais longe. Continue compartilhando para mais vidas serem alcançadas e ouvirem essa palavra e conhecerem a nossa programação e consequentemente estarem mais perto do Rei Jesus. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti. Salmo 39,7, o salmista faz uma pergunta a Deus diante de uma situação difícil, diante de um problema, diante de uma crise que surgiu na sua vida. Ele pergunta, Senhor, o que esperar das minhas muitas dificuldades? E eu quero falar com você nessa manhã sobre o que esperar desse novo ano que está vindo. O que esperar desse desafio que você vai enfrentar? O que esperar de você mesmo? O que esperar daquela resposta que você aguarda? Meu amado, minha amada, Deus quer falar com você. Deus, Ele quer te dar um norte. Deus, Ele quer dizer a você por onde você deve seguir. Escuta aqui essa palavra. Palavra mais doce que o mel. Quero falar com você sobre como enfrentar os problemas que surgem hoje na sua vida. Eu quero chamar a atenção sua sobre qual a forma que você tem escolhido para resolver cada situação. Como você tem se comportado diante de tudo que está acontecendo na sua trajetória. O salmista, ele pergunta e ele responde para ele mesmo. Ele diz, Senhor, o que é que eu posso esperar? E ele já dá uma resposta. Ele diz, a minha esperança está em ti. Como você tem esperado as coisas acontecerem? Eu pergunto. Eu acho que quase sempre que eu inicio uma palavra, eu começo fazendo perguntas a você e a mim mesma. Que quando eu faço uma pergunta para você, que está aí do outro lado da rádio, que está aí na live. Quando eu faço uma pergunta a você, creia que eu também faço a mim mesma. Que eu começo a pensar. Tem coisas que eu não posso falar, claro, obviamente. Coisas íntimas pessoais, familiares, entre os meus relacionamentos, no meu trabalho. Porém, eu faço análise de mim mesma. E enquanto você faz a sua análise daí, eu faço a minha daqui. E eu fico pensando aqui, como é que eu estou resolvendo esse problema que surgiu ontem à noite? Como é que eu estou resolvendo esse problema que surgiu nesses últimos dias? Como eu estou resolvendo as situações delicadas da minha vida? E Deus tem uma palavra para você porque Ele quer te ensinar como você lidar com isso. E você vencer todas as batalhas. Será que você escolhe resolver os seus problemas gerando outros problemas? Será que você olha para o problema e você não foca na solução do problema? Mas, porque o problema te dói, você quer que as outras pessoas sintam a mesma dor que você está sentindo. E agora você começa a atacar outras pessoas. E agora você começa a destilar todo o veneno da sua língua. É o que, irmã Cláudia? Se a minha língua tem veneno, é a Bíblia que diz. Não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz que a língua tem um veneno mortal. É pior do que o veneno da serpente. Meu irmão, quem conterá a língua, diz a palavra de Deus. Nós temos veneno na nossa língua. Não pense que você é tão boazinha ao ponto de não ter veneno nessa língua. A diferença é que você não inocula o seu veneno, mas ele está lá. O veneno existe, viu? Eu tenho veneno na minha língua e você tem na sua. Agora, a vida e a morte estão no poder da língua. Você fala de acordo com o que está no seu coração. Então, se tiver veneno aí numa grande intensidade, segure. Porque quando você está atribulado, meu irmão, é veneno para todo lado. Não tenha dúvida disso. Então, você tenta resolver gerando outros problemas. Ferindo as pessoas ao seu redor. Você tenta resolver a situação tomando atitudes desesperadas. Atropelando todo mundo. Estou falando aqui para você pensar, refletir. Porque a palavra de Deus tem essa capacidade de nos tornar uma pessoa melhor. Observe como você tem agido. Observe a sua conduta. Foque no problema. Foque no problema, na resolução dele. Porque se você não tiver cuidado, as tuas emoções vão te dominar e você vai causar mais problemas ainda. Em nome de Jesus, não deixe o diabo trabalhar através de você. A sua família precisa de você, mulher. A tua família precisa de você, pai, esposo. Fica são, fica em paz. Não perde o teu dia sem colocar o seu coração diante de Deus para que ele te limpe das tuas mazelas. Para que ele te limpe da tua sujeira emocional. Antes de você conversar com alguém. Antes de você tomar uma decisão. Antes de você ir para aquela reunião. Coloque-se diante de Deus e saia de casa limpo pela manhã. Descarregue diante de Deus as tuas dificuldades. O teu veneno, a sujeira da tua alma. A tua vontade de ferir os outros. Descarregue diante de Deus a tua inveja. O teu egoísmo. A tua prepotência. Descarregue diante de Deus de manhã. E só sai de casa depois disso. Senão você vai descarregar a tua inveja, teu egoísmo, teu orgulho. Tudo que não presta. Nas pessoas ao teu redor. Aleluia. Como é que você tem enfrentado? Como você tem enfrentado? Dando seus sermões? Fazendo o ouvido dos outros de pinico? Como você tem enfrentado? Tomando um monte de remédio para dormir um em cima do outro? Sem prescrição médica do seu jeito? Fazendo o que você acha que deve fazer? Agindo como uma criança mimada? Que está com raiva de pai e de manhã porque não deixou fazer isso e nem aquilo? Aí vai lá e começa agora a gritar, a espernear no chão. Como você resolve? Ficando amarga. Ficando amargo. Dando coice, como eu costumo sempre dizer. Então, meu amado, minha amada. O salmista Davi, nesse salmo aqui, salmo de número 39. Está mostrando como nós devemos lidar com os problemas da vida. É lição para um novo ano que está chegando. Você já entendeu aí. Eu não posso resolver meus problemas causando outros problemas. Se entupir de remédio é um novo problema que você cria. Ferir as pessoas porque você está ferido é outro problema que você cria. E fofocar sobre o seu problema. E denegrir as pessoas porque você está ferido. Você está criando outro problema. Ficando amarga, você está criando um problema sério para você mesmo. Porque você vai ser rejeitado por todo mundo. Ninguém vai te suportar. Ninguém vai aguentar a tua presença. Você está entendendo que Deus está falando com você? E aí o salmista diz, Senhor, o que eu posso esperar? Primeiro, eu olho aqui no salmo 39 e o verso de número primeiro. Olha Deus te ensinando a ser uma pessoa mais doce. Uma pessoa mais agradável a Ele. Olha Deus te ensinando a ser uma esposa melhor. Olha Deus te ensinando a ser um esposo melhor. Um marido melhor. Um filho melhor. Um patrão melhor. Um funcionário melhor. O que é que seja melhor? Primeiro princípio aqui seguido por Davi. Ele diz assim, ó. Vigiarei a minha conduta. Para de ficar vigiando a conduta dos outros e vigia a sua primeiro. Diga assim comigo. Vigiarei a minha conduta. Vigiarei a minha conduta. Vigiarei a minha conduta. Amado, amada do Senhor. Nós precisamos parar de vigiar a conduta das pessoas. Isso é uma fraqueza. Uma fraqueza nítida. Uma fraqueza natural de todo ser humano. É olhar para os defeitos de todo mundo. Essa palavra, ela chega ao nosso coração. Ela chega ao meu também, me corrigindo, é claro. Todas as vezes que eu chego com a palavra aqui para você. O Senhor, primeiramente, falou comigo. Não é diferente com qualquer um dos locutores da Rádio Nova de Paz. A palavra, ela não chega na hora de todo jeito. Ela foi ministrada ao nosso coração anteriormente. O salmista está dizendo assim, olha, tem um segredo. Para eu lidar com os problemas da minha vida. Primeiro, eu preciso vigiar a minha conduta. Olha o povo de Deus aqui escrevendo no nosso canal do YouTube. Vigiarei a minha conduta. Muito bem, quando você escreve, você reforça na sua mente, sabia? Se você puder, escreve aí. Vigiarei a minha conduta. É o primeiro. É o princípio. O primeiro princípio que Davi seguiu. Se você quiser, abre sua Bíblia. Salmo 39, verso 1. Ele diz assim, além de vigiar a minha conduta, eu não vou pecar em palavras. Porém, mordaça na minha boca. Eita, Deus. Uma mordaça na boca. É você... Sabe o que é uma mordaça? É quando tem aquele negócio, né? De sequestro. Aí os bandidos pegam assim, acabam não falando nada e botam ela na boca. Mordaça. Não consegue... Ninguém entende. Não consegue falar. Tem hora, amado, amada, que nós temos que tomar decisões radicais. O salmista está aqui não falando no sentido literal da palavra. Óbvio que ninguém vai amarrar um pano, um o que é que seja na boca, para ficar sem se comunicar, porque a comunicação é extremamente necessária. Mas essa mordaça na boca fala de evitar ao máximo possível não pecar em palavras. E se for preciso parar de falar, a gente para de falar. Ei, escuta. Ah, tem hora que no meio de uma discussão, você precisa colocar uma mordaça na sua boca. É melhor você ter paz do que você estar certo. E quantas vezes você está no meio de uma discussão, de um debate com alguém. E o Espírito Santo faz, tá bom, encerra. E você, mas não sei o quê. E isso, e aquilo, e por que eu acho assim? E por que a minha visão é assim? Porque eu entendo assim, e tem que ser assim. Porque fulano falou daquele jeito. Aí o Espírito Santo faz, encerra. Encerra esse negócio. E você, ah, mas eu preciso falar. Falar igual a minha sobrinha, a Rana, né? Rana, ela começou a falar com nove meses. Minha sobrinha, filha do meu irmão Sandro, com a minha cunhada Ana, que é irmã do Pastor Júnior. Rana, ela é uma menina inteligentíssima. E com nove meses. Ela é um bebezinho. Era perere, 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 conversava, cantava. Aí a gente dizia, ô Rana, tá bom, Rana, desliga o rádio um pouquinho, para de falar. Coisa mais linda. E ela dizia, se eu parar de falar, a minha língua coça. Quando ela tinha um aninho, pra dois aninhos. Fica coçando minha língua, eu não esqueço disso. É uma criança. E quantas vezes nós nos comportamos com esse nível de infantilidade. Ai, coça, eu tenho que falar. E o Espírito Santo, nosso ajudador, nosso auxiliador. Ele nos ensina, ele diz, para, cala a boca, não vai levar canto nenhum. Para com isso, encerra esse assunto e você lá. Mas Espírito Santo, minha língua coça. Evita lamúria, evita choramingo. Vigia a tua conduta e não peca em palavras. Pare de olhar a conduta dos outros e olhe para a sua. Você tá demais, viu? Será que você consegue olhar para você mesmo e dizer assim, eu tô demais, viu? É difícil, né? É difícil. Mas tem umas atitudes que eu tomei nesses últimos dias que, quando eu começo a pensar aqui, eu digo, eu tô demais, viu? Era por eu ter ficado calada. Era por eu ter ficado quieta no meu canto. E eu lembro que o Espírito Santo deu uma cutucada e eu atropelei. Amado, amada, quando a gente tá enfrentando, principalmente um momento de crise, uma discussão, algo sério, uma situação delicada, a nossa tendência natural é entrar em descontrole, é reclamar. A gente sempre acha que todo mundo tem que compreender o nosso estado de espírito naquele momento. E eu sou assim mesmo, eu nasci assim, como diz aquela música antiga, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, eu sou assim mesmo, minha mãe é assim, meu pai é assim. Eu sou assim, meu menino é assim, puxou a mim, todo mundo... Ei! Você não é assim, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não se amolde ao padrão desse mundo. Para de dizer, eu não consigo. E deixa eu dizer uma coisa, para você, muito séria, quanto mais você reclama, menos você pensa na solução do problema. Isso aqui é uma verdade que você tem que colocar como princípio na sua vida. Escuta aqui, será que você pode repetir comigo? Bora repetir? Hoje eu tô tão pedagógica. Tem um negócio que a gente aprende é repetindo. Escrevendo também. Eu não gosto muito na igreja quando eu fico o tempo todo. Fale para o seu irmão que tá do lado. É meio constrangedor, né? Uma vez, duas, ainda vai, mas fica o tempo todo. Fale para o seu irmão que tá do lado. Eu prefiro que diga assim, repita comigo. É melhor que você repete. Bora repetir? Não tem nada contra quem faz isso, viu? Nada contra. Mas eu já conversei com algumas pessoas que ficam assim, ai meu Deus, que vergonha. E se ficar muito intensamente, aí é mais difícil ainda, né? Mas vamos repetir isso aqui? Porque se você tá pensando em reclamar, você não vai pensar como resolver. Então vamos lá. Quanto mais eu reclamo, menos eu penso na solução do problema. Quanto mais eu reclamo, menos eu penso na solução do problema. Pronto. Ninguém vence o problema reclamando dele. É por isso que o Espírito Santo quer que nós tenhamos um coração grato. Porque quando a gente tem um coração grato a Ele e não vive reclamando, a gente pensa mais na solução dos problemas. Mas pense que tudo que Deus faz pra gente, não é pra gente fazer algum bem a Deus, não. Quando Deus nos ensina a ter um coração grato, não é porque é melhor pra Deus, não. Deus não precisa de nada da gente. Será que Deus precisa ser adorado? Deus não precisa ser adorado. Ele deseja ser adorado porque Ele sabe que a adoração faz bem pra gente. Mas aí já é outra mensagem. Porque a adoração faz com que a gente fique mais parecido com Ele. Mas já é outra mensagem. Mas entenda, Deus não faz nada. Ele não pede nada da gente que seja bom pra Ele. Porque Ele não precisa de nada meu nem de nada seu. Agora, Ele me ama. Ele tem um amor inexplicável por cada um de nós. Por que, Clarice, Ele me ama? Eu não sei. Porque se eu fosse Deus, eu não me amava, não. Se eu fosse Deus, eu não amava a humanidade, não. Você tá entendendo? Que Deus, tudo que Ele pede de você é pro teu bem. E quando Ele diz, Clarice, eu tenho um coração grato. É porque Ele me quer pensando na solução dos meus problemas e não gastando minha energia reclamando. Eita, Deus. Pense aqui num negócio. Pense comigo. Imagine uma dona de casa correndo atrás de um rato. Um ratinho entrou dentro de casa. A gente só vê aquele negócio, né? Tchuf, passando ali na brechinha. O ratinho vai, eita, meu Deus, tem um rato dentro de casa. O que é que a dona de casa faz? Ele empurra o móvel e vai com a vassoura atrás do rato. E o rato, que não é besta, o que é que ele faz? Ele foge. Ele tem uma habilidade extraordinária de fugir. O rato é... É um negócio, meu irmão, que ele entra numa brecha. Que a gente pensa que não passa nenhuma formiga. E o rato passa. O rato, ele é um bichinho miserável. Ele passa num buraquinho que você nunca imaginou que ele ia passar. Ele tem uma elasticidade, uma habilidade incrível. E ele faz isso muito rápido. E a dona de casa sofre quando tem um rato dentro de casa com a vassoura, meu irmão. Porque dá trabalho. Agora imagine você, se o rato decide parar de fugir e reclamar. Imagine você, se o rato agora se vira para a dona da vassoura e começa... Que, 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 que? Que? Primeiro, a dona da casa não vai nem entender o que é que o rato está falando. Ainda que o rato soubesse falar, imagine ele dizendo... Por que você ousa correr atrás de mim com essa vassoura para me matar? A dona de casa ia olhar para ele, meu irmão, na primeira palavra que ela dissesse... Que ele dissesse... Ela ia estourar os miolos do rato. Moral da história... O rato não vai parar para reclamar. O rato vai resolver o problema dele. Quanto mais você reclama, quanto mais você foca em murmurar, em se lamurear, em chorar, mingar... Mais tempo você perde em encontrar a solução para o seu problema. Aprendamos com o ratinho. A Bíblia também nos diz que quanto mais eu reclamo, menos força eu tenho. Está lá em Provérbios 24 e 10. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Se no dia da dificuldade, meu irmão, você ficar reclamando, vacilando... Você ficar perdido, tomando decisões impensadas, descontando em todo mundo... Querendo fazer todo mundo sofrer porque você está sofrendo... A tua força te será pequena, diz a palavra de Deus. Aí Davi, ele diz assim, eu vou vigiar na minha conduta. E você já disse hoje, eu vou vigiar na minha conduta. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dê um basta. Olhe para cima. Outra coisa, Davi, ele abriu o coração para Deus. Já estou caminhando para o fim dessa mensagem. Vai se alimentando aí. Vai se alimentando aí. Todas as vezes que você for reclamar, lembre-se que você está atrasando a tua vitória. Que você está atrasando a solução do problema. Lembre-se do rato. Lembre-se de vigiar a sua conduta. O segundo princípio que Davi seguiu foi declarada a dependência dele em Deus. Além de dizer assim, eu vou parar de reclamar, eu vou vigiar a minha conduta e outra coisa. Eu vou me tornar ainda mais dependente de Deus. Entendendo que eu sou um incapaz de fazer qualquer coisa nessa vida sozinho. No versículo 3, ele diz assim, meu coração ardia no meu peito. E enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Olha lá, Davi está dizendo assim, enquanto eu estava lá, meu coração estava ardendo. O fogo estava aumentando. Então, eu disse assim, Senhor, mostra-me o fim da minha vida e o número dos meus dias para que eu saiba o quanto sou frágil. Você não entendeu, mas eu vou te explicar. Davi disse assim, eu não estou mais suportando esses negócios. Meu coração está pegando fogo. Você já teve essa sensação de seu coração pegar fogo? Tem hora que fica. Eita Deus, que negócio difícil. Aí Davi agora, ele diz assim, eu vou, eu estou meditando aqui. Eu observo Davi aqui meditando. Ele trocou a murmuração, que a gente já viu anteriormente, pelo desabafo com Deus. Meu coração está pegando fogo e eu preciso apagar esse fogo. Não é o fogo dos espíritos, não. É o fogo da agonia. É o fogo da insatisfação. É o fogo da incredulidade. É o fogo da falta de esperança. É o fogo da maldade. É o fogo da incerteza do cumprimento das promessas de Deus sobre a minha vida. É o fogo de que eu tenho que fazer alguma coisa por mim mesmo. Eita, fogo ruim. Davi disse, meu coração estava ardendo no meu peito enquanto eu estava meditando. O fogo estava ali aumentando, aumentando, aumentando. Mas ele estava ali meditando. E quanto mais ele meditava, mais ele se rendia ao Senhor. E ele começou a conversar com Deus. Olha que coisa interessante. Amado, amada. Deus não precisa da sua oração nem da minha. Ele não precisa da sua oração nem da minha. Mas quando a gente começa a orar, o fogo do que é ruim começa a se apagar. A perturbação da nossa mente começa a ir embora. O aceleramento começa a desacelerar. O que está parado se movimenta e o que está movimentado se para. Quando você aprender o segredo de manter uma vida diária e constante com Deus em oração, você vai colher frutos doces. Você vai perceber que a tua vida poderia ter dado essa virada radical há muito antes. Quando Davi começa a orar que, diante dessa agonia, o fogo ardendo no coração dele, ele já disse que ele ia vigiar mais a conduta dele. Agora ele começa a conversar com Deus em oração. E ele faz uma oração bem interessante. Ele diz assim, Senhor, me mostra o fim da minha vida e o número dos meus dias para que eu saiba o quanto frágil eu sou. A oração dele era mais ou menos assim, ó Deus, eu sou muito limitado. Daqui a pouco, ninguém vai lembrar mais de mim nessa terra. Você já parou para pensar que os seus netos não vão saber quem é a sua avó? Vão saber por uma foto, mas não vão nem se importar, não vão ter um pingo de sentimento por ela. A minha avó, a mãe do meu pai, ela morreu, eu era muito pequenininha. Eu acredito que a minha filha, a Licinha, nunca viu uma foto dela. Estou até me cobrando agora que eu preciso mostrar, mas veja, sequer eu parei para pensar nisso ainda. Minha avó da minha mãe, não. A mãe da minha mãe, não. Minha filha, a Clarinha, conheceu. Mas a Licinha também não conheceu. Mas ela já viu por foto. Você já parou para pensar nisso? Que as gerações passam e as pessoas são completamente esquecidas? Você já parou para pensar o quanto você é limitado e quanto sua vida é frágil? Que daqui a pouco você vai morrer e as pessoas vão chorar, mas só vão chorar por um tempo, viu? É. Vão gastar o que você se esforçou tanto para conquistar nessa terra. E que você gastava tão pouquinho com tanto cuidado. Pois vão gastar de todo jeito, viu? A casa que você cuidou tanto, pois vai ficar tão suja. O dinheiro que você suou, rapaz, vão gastar. Que se você soubesse, você ia se estribuxar lá no seu túmulo. Vão fazer o que quiserem com o que você demorou tanto para conquistar. É isso. Davi, o salmista, ele estava dizendo, Deus, eu preciso me lembrar disso. Porque senão eu vou ficar muito apegada às coisas daqui, achando que tudo isso é muito importante. Então me mostra o fim da minha vida para que eu fique mais dependente do Senhor. Para que eu entenda que as coisas espirituais são mais importantes. Me ensina a contar o número dos meus dias. Para que eu saiba o quanto eu sou frágil. Desde os meus dias, o cumprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. O homem não passa de um sopro. Assim, ó. Acabou. A vida é isso. Ontem eu estava buscando Clarinha na maternidade. Clarinha hoje tem um metro e oitenta. Está maior do que eu. Ontem eu estava conhecendo o pastor Júnior. Ali. Na igreja em Jardim Piedade. Irmã Ângela, minha sogra. Dizendo a mim, olha, esse é meu filho, viu? Minha sogra ficava com a foto dele na Bíblia. Toda vez que eu estava lá, em Prazeres, na Escola de Teologia, em Jaboatão. Minha sogra, irmã Ângela, chegava com a Bíblia dela e me mostrava. Esse aqui é meu filho, viu? Eu dizia, está certo. Um beijo para a minha sogra, irmã Ângela. Ela que namorou comigo antes do pastor Júnior. Aí depois ela chegou, grande dia, lá em Jardim Piedade. No nosso templo central, em Jaboatão. Ela me apresentou o pastor Júnior. Eu gostei dele. Mas ele não ligou muito, não. Não ligou muito para mim, não. Mas foi ontem. Foi ontem. Um dia desse eu estava lá. Brincando com os meus irmãos no quintal. Ontem. O homem não passa de um sopro. Aí Davi, ele diz assim. Eu estou meditando, meu coração está se abrindo, o fogo está indo embora. É. Isso aqui passa. Amado, as coisas daqui passam. Cuida do que é mais importante. Cuida do que é mais importante. Não ajunteis tesouros na terra que a traça e a ferrugem consomem. Buscais tesouros nos céus, tesouros espirituais. Dá mais valor ao teu relacionamento com Deus. Dá mais valor à tua família. Gasta mais tempo com a tua família. Com os teus filhos para ensinar sobre eles o caminho da verdade, da eternidade. E para de se preocupar tanto com essas coisinhas pequenas daqui, que você acha que é um monstro e na verdade não é. Você está entendendo? Para de ficar criando monstrinhos na sua mente. Monstrões. Eu estava ouvindo uma pregação, um trechinho de uma pregação, o pastor Lucinho. Ele falou algo que me marcou muito. Ele disse assim, para de ficar conversando e também pedindo conselho a pessoas mais novas ou da sua idade. Ele até disse assim, procura os veis. Porque os veis têm experiência. As pessoas mais velhas têm uma noção muito maior do que a vida é. E quando a gente conta algo que a gente está passando. Quando a gente pede o conselho, eles sabem nos aconselhar com serenidade, com maturidade. Entendendo que a gente não vai morrer naquela situação. Você conta uma coisa que parece uma bomba. A pessoa mais velha chega para você e diz assim, Ah, eu já passei por tudo isso aí. Você vai superar mesmo. Você vai superar esse negócio. E não é que você supera depois. Agora chega para uma pessoa mais nova. Para uma pessoa, eu não estou generalizando não. Que o mais velho é experiente e o mais novo não é. Não, mas isso é algo natural. Idade é resultado. Aliás, experiência é um resultado de tempo de vida. De idade. Você está entendendo? Agora vai lá num adolescente e conta o que você está passando. Meu irmão, um adolescente vai doidar. Meu Deus, eu não sei como é que tu está vivo até hoje. Eu não sei como é que tu consegue viver aqui. Eu não sei como é que tu consegue viver desse jeito. Pelo amor de Deus, você é mesmo. Ai meu Deus do céu, eu vou ficar cada dia mais desesperado. Que agonia, que problema grande. Ei! Você sabe quando seu filho, criança, pequenininho, tem um problema? É o amiguinho que tomou o brinquedo dele? Pronto, é um desespero da cebola. Você olha assim e diz, mas está só tomando brinquedo. Mas para ele é um problema. Uma pessoa mais velha vai olhar para você do mesmo jeito. Vai dizer assim, ele vai enfrentar isso aí. Ele está passando por esse período de escassez, mas vai passar. Ai David, Senhor, me dá maturidade. Para eu entender que essa vida aqui, ela é passageira. Que isso que eu estou preocupado não é tudo. Porque senão a gente vai ficar, meu irmão, entregue, prostrado, paralisado. Ei, Jesus está falando com você e dizendo, meu filho, minha filha, não é o fim do mundo. É só o começo de uma linda história que eu tenho para você. Eu estou no comando dessa situação. Aquieta o teu coração. Medita na minha palavra. Passa mais tempo na minha presença. Está muito pouco. Você precisa de mais. Eu quero mais de você. Eu quero mais você na minha presença. Para que os meus planos se cumpram na tua vida. Deus está falando com você de uma maneira poderosa. Se tem algo que você vai pedir a Deus. E se tem algo que você precisa no início desse novo ano que está chegando. É buscar a face do Senhor. É ser mais parecido com Ele. É juntar tesouros no céu. Você quer crescer profissionalmente? Se esforça. Você quer o quê? Me diz aí. Você quer trocar de carro? Você vai trocar. Você quer conquistar um carro novo? Você vai conquistar. Você quer se mudar? Você vai se mudar. Você quer fazer um curso? Você vai fazer. Você quer casar? Você vai casar em nome de Jesus. O que você quer? Tem um monte de coisa. Mas que não sejam prioridades. Que a prioridade seja buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E Deus está dizendo. Filho! É isso que eu quero de você. E se você fizer só isso. Já é o bastante. Aleluia! Aleluia! Davi, enquanto abriu o coração, ele ia entendendo. Epa! A vida é curta. Eu preciso mais de Deus. Eu preciso. Eu não sou nada sem Ele. Senhor, a vida de um homem não passa de um palmo. Ensina-me a contar os meus dias, para que eu perceba o quanto que eu sou frágil. Senhor! Mostra-me o fim da minha vida. Siga esse princípio praticado por Davi. Dependência de Deus. Entender que essa vida aqui não é tudo. Além dele falar, eu vigiarei a minha conduta. Vou parar de reclamar e agradecer. Ele disse assim, eu vou abrir o meu coração para Deus. Eu vou depender mais dEle. E depois, ele finaliza dizendo, eu vou firmar a minha esperança no Senhor. E aí é quando ele diz, mas agora, Senhor, o que eu ia de esperar? Eu comecei lendo e vou terminar lendo. Aí ele diz, a minha esperança está em Ti. Põe a mão no seu coração nesse momento. Se você puder. E diga, a minha esperança está em Ti, Senhor. Está lavando o prato? Enxuga aí a mão no paninho de prato e põe a mão no coração. Vai! Está o quê? Está no seu trabalho? Você está com um fonezinho de ouvido dentro do ônibus? Onde é que você está? Está ouvindo num táxi, num Uber? Põe a mão no coração e diga, Senhor, a minha esperança está em Ti. Está passando pano na casa? Segura aí a vassoura, o rodo com a mão esquerda e põe a mão direita no seu coração e diz, Senhor, a minha esperança está em Ti. Muitas pessoas estão buscando alcançar uma vida melhor esperando por alguém ou esperando algo. Confiando nas coisas, confiando no dinheiro, confiando no que o juiz vai determinar, confiando no advogado que vai defender, confiando no político que prometeu, confiando na mãe que disse que ia ajudar, no pai que disse que ia auxiliar. Está errando porque está confiando nas coisas e vai se decepcionar, viu? Confia em Deus. Confia em Deus, firma a tua esperança nele. Será que você está esperando uma promoção no seu emprego para você ser realmente feliz? E se essa promoção não vier, o que vai acontecer com você? Em nome de Jesus, firma a tua esperança em Deus. Se Deus fizer, ele é Deus. E se Deus não fizer, ele continua sendo Deus. O que você está esperando para ser feliz? Que o seu marido vire um anjo, é? Você está afirmando sua esperança nisso? Ele pode até melhorar e vai melhorar em nome de Jesus. Continue orando por isso, não é para você deixar de orar de jeito nenhum. Ore e trabalhe, seja uma mulher sábia, para que ele venha a mudar a atitude dele, para que ele venha a se converter dos seus maus caminhos. Mas você está achando que ele vai virar um anjo nessa terra, é? Vai não? Ei! Você está esperando ele virar um anjo para você ser feliz, é? Então, sinto muito lhe dizer. Você não vai ser feliz se você esperar por isso. Você está esperando o quê? Você está esperando? Aquela pessoa que disse que ia te ajudar a fazer o que você quer que ela faça, é? A tua esperança está nisso, é? A tua esperança está em quê? Coloca a tua esperança, firma a tua esperança em Deus. O salmista, ele disse, a minha esperança está em ti. Porque aí você nunca vai se decepcionar, está entendendo? Óbvio que muitas vezes nós vamos precisar das pessoas ao nosso redor. Mas saiba que nós nunca iremos encontrar. Batalhamos para melhorar de vida, para melhorar nos nossos relacionamentos, para que as pessoas melhorem para conosco. Mas nem sempre será do jeito que nós queremos. Porém, quando nós esperamos no Senhor, nós não somos decepcionados.